A gente pode dizer que é a hora da virada? Tem que ser, né? Hora de uma nova reação. E o que a gente tem que fazer é concentrar para não cometer os mesmos erros. A gente vinha de bons resultados, de bastantes elogios, e de repente um jogo, onde a gente tomou uma virada incrível aqui, né? Gerou todo esse desgaste e acabou trazendo todo tipo de coisa ruim para a gente. E eu lembro, depois daquele jogo contra o América de Natal, eu não ia falar, depois eu voltei e falei, pô, a responsabilidade é toda nossa, nós jogadores, e a partida ali foi só para baixo, para baixo, para baixo. Nós até tentamos buscar a reação nos jogos fora de casa, mas infelizmente não houve resultados positivos. E a gente estava tentando buscar essa nova reação. Foi bom e o mais importante, porque aqui em casa ganhar com quatro gols de diferença dá um ânimo maior para a gente e a gente pode chamar novamente o torcedor para o nosso lado.